Primeira coisa, nós vamos temperar o peixe. O peixe, ao contrário do camarão, o limão vai muito bem no peixe. Então a primeira coisa que eu vou fazer é colocar aqui limão. Aí você pergunta, mas e aí? Se eu puser bastante limão no peixe, não vai ficar azedo? Vamos dar uma avaliada nos ingredientes que a gente tem aqui. Aqui, nós temos cebola, nós temos tomate e nós temos pimentão. Esses três ingredientes, quando cozidos, o ponto de coxão médio deles, eles tendem a ficar bastante adocicados. Então a gente já tem aqui um equilíbrio agridoce entre o limão que a gente colocou e os ingredientes que a gente vai utilizar. A segunda coisa é a seguinte, o processo de coxão química que o limão começa a agir aqui no peixe, faz o peixe ficar mais retezado. Então você vai ter um peixe que despedaça menos, sendo um peixe mais firme, mais tenro. Então para isso também o limão, a acidez é muito importante nesse processo aqui. Além, lógico, do limão, sal. O sal que eu estou pondo aqui é para temperar tudo, tá? Eu não vou temperar cada um desses ingredientes. Então a partir do peixe vai tempero para tudo. E uma pimentinha. Esse processo aqui já faz com que o peixe perca um pouco de suco, tá? Aqui ele já começa a perder um pouquinho de suco. Bom, vamos lá. A nossa montagem aqui da peixada. Importante, um pouquinho de gordura no fundo. Vou pôr um pouquinho de dendê. Assim. E aí a primeira camada de cebola. Essa cebola com a gordura, ó, carameliza. E essa caramelização é extremamente bem-vinda no sabor do prato. Então, a primeira camada ali embaixo, sempre cebola. Em seguida, tomate. Pimentão. Espalhando bem sempre, tá? Agora uma camada de peixe. Bem fechadinha. Aí. Agora de novo, ó. Tomate. Cebola. Agora já posso quebrar mais a cebola. A primeira só que eu gosto é que ela fique bem fechada. Que é pra caramelizar mesmo. Pimentão. Um pouco do verdinho. E mais uma vez peixe. Vou fazer assim, sucessivamente. Terminando com as rodelinhas de tomate por cinco. Ó, a montagem veio até aqui, veja bem. Eu comecei a primeira de cebola. A cebola mais perto do fogo. Ah, a cebola não pode ficar crua. E eu termino sem a cebola em cima. Tomate, pimentão, tá? Porque a cebola em cima, até a cebola aqui em cima cozinhar, Seu peixe já passou faz tempo. No entanto, o tomate, se ele estiver meio cru ainda, não tem problema. Então, as últimas coisas, ó. Um pouco. De leite de coco. Ervas. E o caldo que ficou aqui, ó, do fundo da nossa marinada. Vou tampar. E isso aqui vai cozinhar aí de vinte e cinco a trinta e cinco minutos, tá? O importante é quando a gente vier aqui e a tampa da panela, você colocar a mão e quase não conseguir manter a mão aqui de tão quente. Isso significa que o calor já chegou até em cima e tudo já vai estar cozido. Não adianta você vir aqui e abrir a panela antes disso aqui estar bem quente, tá? Quando estiver bem quente, eu vou ensinar você a mexer isso aqui sem precisar abrir também. Vamos lá então começar o nosso pirão. Porque para terminar o nosso pirão, nós vamos precisar de um pouco de caldo de peixe, tá? Nós não vamos fazer aquele pirão de cabeça. Então nós vamos ter que pegar um pouco de caldo daqui para terminar o pirão do lado de cá. Vou abrir aqui, ó, vou pescar uma, ó, e vamos pôr aqui, né, que no pirão vai bem uma pimentinha, né? E agora, ó, cebola, tomate, pimentão e alho. Dou uma boa mexida. Vou fazer aqui, gente, olha, é quase uma farofa, tá? Isso que eu estou fazendo aqui é quase uma farofa. Depois nós vamos adicionar caldo. Ó, deu uma murchada, vou pôr a farinha de mandioca. Vou mexer bem. Envolver ela com a gordura. Já tinha óleo aqui, tá? Eu tinha colocado um pouco de óleo. E agora eu vou pôr, entender. Envolver bem os grãos, porque depois ela não gruda. A hora que eu adicionar o caldo do peixe que nós vamos obter ali. Que eu já vou mostrar pra vocês também como aumentar esse caldo. Assim, hein? Pitadinha de sal. Tá feita a base do nosso pirão. Você nunca mais vai errar um pirão na sua vida. Desligo. E vamos aguardar esse aqui ter caldo. Vou pôr a mão aqui, ó. Já tá quente, quase insuportável. Ou seja, a cebola do fundo já caramelizou. Então, ó, já tá fervendo. A gente já formou uma boa quantidade de caldo. Mas eu preciso adicionar um pouco de água. Porque nós vamos usar desse caldo aqui. Pra fazer o pirão. Mas você não pode colocar água antes de você ter certeza da cebola ter caramelizado. Agora eu tampo novamente. E é isso aqui, gente. A gente mexe assim, ó. Esse é o jeito de mexer peixada. Hã? Beleza. Agora isso aqui vai aguardar aqui, aí uns 20, 25 minutos. Até dar um ponto legal. Que eu possa tirar o caldo, terminar o pirão e servir tudo. Bom, o nosso peixe aqui, ó. Já tá pronto. O que eu tô fazendo? Eu tô tirando o caldo daqui. Que eu pus bastante. Pus mais líquido de propósito. Pra fazer o nosso pirão, ó. Então eu posso tirar bastante caldo daqui. Pra fazer o nosso pirão. Um pirão mole. O ponto que eu gosto de pirão, um pirão assim. Mole, gostoso. Ó, vou tirar mais duas conchadas aqui. Desligar aqui, porque já tá pronto. Não tem mais o que fazer. Deixa ele abafadinho aqui. Aqui agora eu vou mexer até dar o ponto, tá? Uma boa peixada perfumada com pirão mole. Muito saboroso. Porque o que a gente quer é que você coma bem e beba bem. Pra ser muito mais feliz. Aqui no Lembranças com água na boca. E aí Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL